Olá meus seguidores do Jota Notícias Então nós estamos retomando agora as entrevistas Não mais com os pré-candidatos a vereador Mas com os candidatos eleitos a vereador nessas eleições de 2020 Nós no dia 30 de julho nós fizemos uma entrevista com o pré-candidato a vereador na época Joel Barbosa, né? Presidente da Ambix Presidente da Ambix, da Associação de Moradores do bairro Industrial Charquinho E hoje nós estamos, a felicidade, fizemos várias entrevistas daqueles entrevistados Nós tivemos... acenda a luz por favor Nós tivemos a felicidade de ter dois eleitos dos entrevistados E outros ficaram de suplentes, Joel E hoje nós estamos aqui com o Joel Barbosa, né? Vereador eleito com 1.241 votos pelo partido Solidariedade 77277? Isso, isso mesmo Então, Joel, nós estamos mantendo a distância Que você pode tirar a máscara para sair melhor aí O som, fique à vontade Né? Temos com álcool em gel, estão tudo protegidos aqui E nós agradecemos aí a tua presença E você fazer as tuas saudações iniciais aí Bom dia, Jacir Bom dia, ouvintes, telespectadores aí Participante do Jota Notícias É um prazer estar aqui novamente Aqui nesse importantíssimo site do meu amigo Jacir Porque como ele falou muito bem Foi aqui que a gente teve um começo Diria assim, de campanha Divulgando aqui as nossas ideias, nossos projetos E é bíblico, né? Que a gente deve sempre voltar para agradecer E de minha parte é nesse sentido que eu estou aqui Muito mais para agradecer o Jacir Agradecer o Jota Notícia Agradecer os seus milhares de participantes Por acompanhar o meu trabalho Por apoiar E é esse bate-papo que a partir de agora Nós queremos assim, com muita alegria Partilhar com vocês aí Vou estar aqui à disposição para responder as perguntas Que foram colocadas Mas desde Jaume, muito obrigado Jacir E vamos em frente Muito bem Então, muita gente talvez não saiba Eu fui o fundador da UGAN União Guarapavana das Associações de Moradores E nós, né? Na época tinha associações de moradores Da cidade e do interior E, para você ter uma ideia Segredo, né? Que hoje é Foz do Jordão Em Candói, pertenciam para Guarapava Goiuxim, pertenciam para Guarapava Campino de Simão Quando nós fundamos a UGAN Então nós sempre acompanhamos os trabalhos Dos líderes comunitários Dos presidentes de associações de moradores E eu tive a felicidade também De acompanhar o trabalho do Então presidente da ANBICS Da Associação de Moradores Do bairro Industrial Charquinho Onde o Joel, né? Na época foi eleito presidente E fez um excelente trabalho E sempre buscando, né? A participação ativa, né? Dos moradores Na associação de moradores Porque a associação de moradores Ela congrega, né? Os anseios de vários moradores E é a porta de entrada ali Dos problemas Então eu diria que é um vereador Que não é remunerado, né? O presidente da associação E muitos presidentes de associações de moradores E esses comentários saíram candidatos Muitos ficaram suplentes, né? Quase chegaram lá E outros foram eleitos, né? Que nós temos o caso lá do Wilson Ciutti Que foi eleito vereador Tivemos o Paulo Lima Que também é da associação de moradores Foi eleito E o Joel Barbosa Então a pergunta que eu faço, Joel É qual a importância que vai ter No seu mandato de vereador Em relação às associações de moradores E a própria Ugana Que você fez parte Jacir Quem convive comigo E me conhece mais a fundo Como é o teu caso Sabe o quanto eu valorizo O quanto eu amo As entidades Especificamente as associações de moradores Então eu, durante esse meu mandato Eu estarei à disposição De todos os amigos e amigas Que estão frente As associações de moradores Dos inúmeros bairros da nossa cidade E quanto ao Arambiques Nossa, eu sou suspeito a falar Uma das minhas promessas Diria assim De campanha Nas visitas Lá na minha comunidade É de que Eu não me afastaria Da associação de moradores Em hipótese alguma O meu mandato de presidente De qualquer forma Ele chegou ao final Nós temos eleição No dia 12 de dezembro Mas eu sou um associado E eu quero participar De todas as uniões Que a Arambiques tiver Porque é ali que nós ficamos Coletamos as demandas Que a população Leva até nós E é dali que A gente vai estar Direcionando cada demanda É ali que nós vamos estar Debatendo as coisas Até mesmo do meu mandato Também Então eu falava Que Será uma associação Que terá um vereador Mas em compensação É um vereador Que tem uma associação junto Eu nunca preguei Que eu tenho Superpoderes Que eu sou aí Seria um super vereador Eu acredito É na força Do conjunto Da unidade Eu acredito Que você tendo Uma equipe Que nem nós somos Lá em cerca de 67 associados Só lideranças Público Formador de opinião Eu tendo Essa equipe Junto comigo A possibilidade De sair Resultados Muito melhores Para a comunidade Do Charquinho Mas para a Guarapuava Como um todo Tendo eles Como um grupo De apoio Do meu mandato E esse trabalho Que graças a Deus Nós conseguimos Desenvolver De forma bem satisfatória Não que ele seja perfeito Ainda tem muitas coisas Que inclusive Eu como vereador Vou continuar E agora De forma Com muito mais força A consolidar Mesmo na Ambixa Associação de Moradores Mas essa experiência Esse jeito De liderar Esse jeito De incentivar As lideranças A construírem Essa força Política Por que não Dizendo Ali no seu bairro Eu estarei À disposição De qualquer bairro Qualquer vila De qualquer entidade Que já está funcionando Ou aquelas Que queiram começar Para levar Esse trabalho Levar essa experiência Que graças a Deus Deu certo No bairro industrial Aí no seu bairro Aí se a tua associação Está de repente Aí enfraquecida Parada Ou até mesmo Não existe Você pode contar Com esse vereador Eleito aqui Que teria o maior prazer De ir lá E fazer Todo esse incentivo Todo esse trabalho Inicial Não que eu vá fazer Quem vai fazer É as lideranças locais Ali Mas às vezes Um incentivo Um apoio Isso vem ser justamente O que estava faltando Para que ali Se comece Essa força Que não há De se menosprezar Uma associação De moradores Tem uma força Fantástica A gente pode fazer Muita coisa E eu quero sim Trabalhar Com toda a parceria O máximo Que houver Das associações De moradores Muito bem Eu acredito Como o Joel É um líder Comunitário Ele é E também líder Religioso Participa Ativamente Da igreja Eu acredito Que a gente Pode ser útil Em todas As entidades Porque hoje Em Guarapau Tem várias entidades Tanto da igreja católica Como evangélico E também As outras entidades De prestação de serviço Que tem em Guarapau Que são pessoas Que trabalham De voluntário A exemplo Das associações De moradores Que com certeza Vão encontrar No Joel Na figura do Joel Um amparador Uma pessoa Que vai ouvir Os reclames As sugestões Para melhorar Cada dia mais A nossa cidade E agora Joel Que você já é Vereador eleito Com certeza Está vindo Muitas demandas Principalmente Lá do Do bairro Industrial Charquinho Do qual você Teve A maioria Da votação Eu gostaria De saber Quais são Se você já tem Algumas demandas Quais são As prioridades Que você vai levar Para o prefeito Eleito E assim que ele Assumir O prefeito Celso Góes Que assume Dia 1º de janeiro Junto com você Em Guarapau Temos sim Jacir Isso não é algo Que saiu Da minha cabeça Não é algo Que saiu De uma vaidade Ou de um ego Pessoal Isso que nós Temos em mente E que vamos sim Apresentar Ao prefeito Eleito É resultado Desse trabalho Que a gente Que eu partilhava Aqui É resultado De anos De caminhada Junto com Uma associação De moradores Onde nós Fomos Vivendo no dia a dia Os problemas Que o bairro Ainda tem E fomos assim Elaborando Sonhos E projetos Assim que Esperamos Que sejam Consolidados Nessa próxima gestão Temos como prioridade Dar uma reurbanizada Nas ruas do bairro Industrial Charquinho Eu falava Esses dias Em um outro veículo De comunicação Que nós estamos Ao lado De um bairro Super planejado Que é exemplo Para Guarapuava Para o estado E por que não Para o Brasil Que é a cidade Dos lagos Está brotando Um outro bairro Bem próximo de nós Que é o bairro Das Serigeiras Também super planejado Talvez Como deveria ser O ideal Em todos os bairros De Guarapuava E por que não Do Brasil Ser daquela forma Onde se vem Toda a infraestrutura Necessária Primeiro Depois as pessoas Vão fazer aquela casa Ali dentro do padrão Que é exigido Para aquele local Mas infelizmente Devido A inner circunstância O nosso bairro Industrial Ele cresceu De uma forma Desorganizada Muitas vezes Foi invadido Alguma área Ou mesmo Aquele assentamento Que foi legalizado Ele foi legalizado Sem as estruturas Sem as condições Ideais Aí depois Começou todo esse trabalho De correr atrás Uma gestão Vem e faz Alguma coisa E infelizmente Às vezes Faz mal feito Por causa De muitas ruas Que nós temos lá Totalmente Fora de padrão Sem a infraestrutura Que deveria ter feito Isso até hoje Gera uma série De problemas Então nós colocamos Junto com essa equipe Da associação E outras lideranças Do bairro Entre as prioridades Essa reurbanização Não dá mais Para o charquinho Ficar com calçadas Que na verdade Não existe calçada Onde as pessoas Não podem andar Elas tem que andar Pelo meio da rua Não dá mais Para ter ruas Onde a pessoa Tem que fazer Às vezes 4 ou 5 metros De calçada Até alcançar o asfalto Porque ficou só Aquele fiozinho De asfalto no meio Então Tem uma série De prioridades Aí nós temos sim Outros projetos Outros sonhos Que nós temos Uma área verde Muito bonita Praticamente No centro do bairro E o bairro Não tem nenhuma praça Não tem uma área De lazer E nós colocamos Também como prioridade De buscar Junto ao poder executivo Que seja construído Nesta área Ali uma área De lazer Nós temos sim Muitas coisas Na nossa cabeça Mas claro Nós queremos Trabalhar em parceria Com o departamento Urbanístico da cidade Mas como eu disse Trabalhar em parceria Que pelo amor de Deus Não seja feito Um projeto A quatro paredes Levado lá Enfiado Abaixo da população Nós temos sim Muitas ideias Temos muitas ideias Tem lideranças lá Que tem sonhos Nós esperamos Ser ouvido Nós esperamos Trabalhar esse projeto Em parceria Trocando ideias Vendo aquilo Para que saia ali Algo que realmente Venha atender O máximo Dos anseios Da população E teria tantos Outros projetos Nós temos Uma área lá embaixo Onde nós temos Um sonho Mais próximo Ao Rio Charquinho De construir um parque linear Porque nós temos A necessidade De um a outro Campo sintético Na parte baixa Do bairro Para atender Aqueles garotos As pessoas Que gostam De praticar o esporte Também lá embaixo Embora esteja saindo Uma cancha Sintético Na parte alta Do bairro Que por sinal Isso não foi Não está saindo Da forma Que nós sonhámos Que saísse Nós teríamos O outro Por isso A importância De discutir O projeto Junto com a população Mas tudo bem Que vai então Mas nesse parque linear Lá de baixo Também nós precisamos De mais um campo sintético Precisamos daquela esquadra Mais simples Para atender Aquela população Da parte lá de baixo E assim por diante Se for entrar aqui Nos detalhes Problemas que já perduram Há anos no bairro Onde a enxurrada Acaba entrando Na casa das pessoas Por coisas Que não vai milhões Para se resolver isso É uma questão De vontade política É uma questão De colocar Isso na programação E executar Então a partir De agora Porque não Nós não vamos começar A trabalhar de 1º de janeiro Aliás Nós nunca paramos De trabalhar A partir de agora Nós já vamos estar fazendo Todos os contatos Possíveis Para que esses problemas Venham a ser resolvidos Ou venham a ser amenizados Eu sempre digo Jacir Que problema Nós sempre vamos ter Você resolve um problema Surge outro Ou até mais Mas que não seja O mesmo problema Tem problemas Tem problemas que Ao final desses 4 anos Que nós vamos iniciar Eles não podem estar Mais perdurando lá Se surgiram outros Aí vamos continuar brigando Pelos outros Nos próximos mandatos Muito bem O Joel falou E daí eu estava De presidente da UGAM O que nós fizemos Nós reunimos O presidente da associação Da primavera Lá ao vermelho Da primavera E convidamos Todos os vereadores Convidamos todos os vereadores Da cidade E todos os secretários Que poderiam resolver O problema Secretário de habitação Secretário de obras E o presidente da surga E levamos para essa reunião E mais o meio ambiente Lá Porque Quando há enchentes Como você falou Que tem no charquinho Lá algumas áreas De lagamento Tem que buscar a solução Em conjunto Isso que você falou Lá O que aconteceu Todos os vereadores Da situação Da oposição Foram na reunião Quer dizer Na época Foram em torno De 6 ou 7 vereadores Os secretários E daí Lá saiu a solução E hoje Foi investido Na época Era uma previsão De 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 Abertura Das valetas E Manilhamento E houve Complicações E foi resolvido O problema Primavera Eu acredito Que no charquinho Também tem problemas Desculturais Eu vi um vídeo De uma pessoa Que construiu lá Só que Fica na parte baixa A casa Daí Lógico Que há Lagamento Então Isso É uma preocupação Do Joel A regularização Dessas áreas Também A questão Da regularização De imóveis Você participou Da gestão Do prefeito César Filho Foi Na entrevista Que você deu Você regularizaram 3 mil imóveis Que não tinha escrituras Gostaria que você falasse Sobre essa questão Da regularização fundiária Urbana Principalmente urbana Que tem em Guarapau Que precisa ser feita ainda Essa questão Essa questão Da regularização De terreno O que é justo Tem que se falar Eu parabenizo Essa gestão Pela condução Desse trabalho O meu mérito Ali é pequenininho Muito pouco O mérito Está no prefeito César Silvestre Filho Está na equipe Da Secretaria Da Habitação Que é uma equipe Fantástica Eu contribuí Um pouquinho Ali Graças a Deus Sobretudo Para o meu Bairro Industrial Charquinha Onde foi regularizado Cerca de 850 Casas Ali na parte Oeste Do bairro Que estavam lá Há 20 anos Só com aquele Croquis Ou qualquer outro Tipo de documento Provisório E que agora Tem o título De concessão Definitiva Com o mesmo poder De escritura E solucionou Esse problema Agora as pessoas São proprietárias De fato Do seu imóvel Esse trabalho Está entre as principais Bandeiras Que eu defendi Na campanha De que como vereador Eu estarei sim Cobrando O poder executivo E dando ali Todo o meu apoio Que for necessário Para que ele continue Está ficando Em muitas casas Eu não sei Precisar desse número Mas próximo De 3 mil casas ainda Que precisam Desse trabalho São áreas Diversos cantos Da cidade Vou citar aqui Por exemplo O bairro Paz e Bem Onde não foi nem Começado esse trabalho Ali a área É do governo federal Ainda precisa ser Retomado por um município Para depois dar início Nesse processo Que não é um processo Rápido Não é um processo Fácil Mas que agora Está tudo preparado Já foi a lei Para ministros Também os vereadores Que em 2017 Eles votaram Na Câmara Essa lei Onde hoje Já permite O próprio município Dar sequência Nesse trabalho Não precisa fazer Mais lei Nem nada É só Continuar Pondo em prática Então eu estarei A disposição Lutando Para que esse trabalho Não pare E dando assim Todo o apoio Que for necessário Para que esse benefício Se estenda ainda A milhares de famílias Que esperam Por esse benefício Também Então já estamos quase Chegando nas partes finais Mas agora vamos entrar Na parte política A Câmara Municipal De Guarapova Até tinha feito Um prognóstico De 8 a 10 vereadores Que seriam reeleitos Alguns Que não foram reeleitos Foram surpresas Para mim Mas Houve 11 renovações Mais de 50% Foram renovar Na Câmara E nós temos aí O presidente Quase ad eterno O João Napoleão Que também Com certeza Vai ser candidato Novamente Mas tem um grupo Dos novos Eleitos Que estão buscando Ser o próximo Presidente da Câmara Eu gostaria Que o João falasse Como é que está Essa conversação Se já está ocorrendo E se o teu nome Também está Na mesa executiva Para presidente Ou de repente Para ocupar Algum cargo Na mesa executiva Qual que é a tua ideia Você é a favor Da renovação Do presidente da Câmara Ou você acha Que deve Continuar lá O João Napoleão Jacir Eu espero Que esses 11 Novos vereadores Que foram eleitos Digam a que vier Porque No meu caso O público Que me conduziu Ao legislativo Ele espera Uma renovação Renovação De atitude Renovação Das ações Mesmo concretas É nesse sentido Que eu pretendo Me comportar É nesse sentido Que eu pretendo Não decepcionar As pessoas Não só As 1.241 Pessoas Que votaram Em mim Mas tantas Outras Que por um motivo Outro Não puderam votar Mas que confiam Na minha pessoa Confiam No meu comportamento Eu estou Estou sim Envolvido No processo De renovação Eu estou sim Colocando O meu nome A disposição Na majoritária Na mesa Executiva Também Porque Nada contra Meu amigo João Napoleão Qual aqui Eu quero mandar Um abraço Mas Só por esse motivo Nada pessoal Contra isso Contra aquele Só por causa Do meu público Por causa Do meu povo Que me conduziu lá E eu tenho Compromisso Com essas pessoas De contribuir Nessa parte Da renovação Então Eu espero Fazer isso Sobre a luz Do Espírito Santo Que eu peço Que me ilumine Para que eu tenha O discernimento Necessário Para que eu tenha A sabedoria Necessária E torço Firmemente Que os meus amigos Sobre todos os novos Que foram lá Tenham Gozem também Desse mesmo Ponto de vista Porque eu também Falava esses dias Em outro veículo De comunicação De que Hoje O público Os eleitores Eles estão muito exigentes E quando A pessoa eleita Seja Na esfera Que for Não corresponde Com as expectativas Daquelas pessoas Que o levaram lá Essa pessoa Não vai longe Basta ver Quantas pessoas Que se elegeram Pela primeira vez E não conseguiram Nenhum segundo mandato Não quero aqui julgar Ninguém Cada caso É um caso Mas de repente Seja isso Porque muitas vezes Ele tem um comportamento Na campanha Ele tem um comportamento Antes de ser eleito E depois Ele muda totalmente O seu discurso Ele muda totalmente A sua forma de atuação Eu peço a Deus Que me dê força Para que eu possa Continuar sendo O mesmo Joel Que aquilo que eu pregava De porta em porta Nas minhas visitas De campanha Eu consiga manter E consiga me manter Ali nos meus princípios Mas sem deixar Fugir de mente Aquilo que as pessoas Esperam de mim Então Estou sim Estou sim colocando O meu nome À disposição Para que Se os demais Amigos assim Entenderem Quiserem formar Essa força renovadora No legislativo Eu estou junto Muito bem Eu também gostaria Até Não tenho nada Contra o João do Napoleão O João Napoleão Fez um excelente Trabalho Na frente Da presença da Câmara Ajudou também Na economia De verbas Para ser direcionado Ao hospital Do câncer Então Eu parabenizo ele Mas só que a renovação É preciso Precisa ser renovado Você precisa Dar oportunidade Para os novos Que estão chegando Então acredito Que vai haver Uma mudança Na Câmara Municipal E quem sabe Nós vamos ter Um novo presidente A partir de janeiro De 2021 Gostaria de saber Se você já teve Contato Com o prefeito eleito Celso Góes E o que que você gostaria De dar um recado Para ele Assim Que você deve Se reunir com ele Com certeza Né Nos próximos dias Jaciro Eu não tive Ainda Nenhum contato Com o prefeito eleito Celso Góes Até porque Passado a eleição Veio uns outros Pormenores ali Tipo Dar atenção A prestação Ao fechamento Das contas Da campanha Enfim E eu também Tirei ali Uns dois Três dias Para recarregar As baterias Colocar assim Os meus neurônios Em condições De tomar as decisões Que precisam ser tomadas Eu acredito Eu acredito Que se depender De mim Essa conversa Vai haver E eu Tenho já Um discurso Assim Bem preparado Para o Celso Para qualquer Um que venha Buscar a minha parceria Eu não vou pedir Nada De benefício Próprio Para mim Mas eu vou pedir Sim Aquela Aquelas Carrada De expectativa Que eu trago Sobretudo Do bairro Charquinho Onde espero Muitas coisas Muitos benefícios É com base Nesse Nesse parâmetro Que a conversa Vai se iniciar Aquilo que for Pro bem Da comunidade Aquilo que for Pro bem Do desenvolvimento De Guarapuava É claro Que eu não posso Me omitir Eu estaria sendo Aí Um traidor Praticamente Da minha cidade Do meu bairro Se eu quisesse Fazer Tipo Uma oposição Boba Onde aquilo É contra tudo Só por Sei lá Por que Eu não tenho Esse tipo De perfil Mas eu também Não tenho O tipo De perfil De dar Uma espécie De cheque Em branco Onde Praticamente Me anule A minha Atuação Política Eu lutei Muito para Chegar Onde cheguei E agora Quero fazer Valer Sim Os meus Princípios Quero fazer Valer As minhas Ideias Eu não vou Abrir mão De De falar O que tem Que falar De fazer O que tem Que fazer Por nada Mas vamos Estou sim Aberto A disposição Para tudo Aquilo Que é bom Para a população Tem meu apoio O que eu achar Que não é bom Não vai ter Meu apoio E não vai ter Nenhum tipo De acordo Que venha Contradizer isso Que venha Digamos assim Fazer com que Eu abra mão Disso daí Tá ok? Muito bem Escutaram o barulho Aí é chuva né pessoal Tá chovendo Começou a chover Novamente Em Guarapau né Graças a Deus Precisa chover em Curitiba Na região metropolitana também Mas agora Eu gostaria de Agradecer ao Joel Pela presença E gostaria que o Joel Desse a sua mensagem Final né Aos seus eleitores Aos nossos seguidores Jota Notícias E a tua mensagem Até de De Natal aí Porque Com certeza Você vai Já Já estamos chegando No final do ano Aí você já aproveita aí Para dar a sua mensagem final Primeiramente Já começo agradecendo Mais uma vez Ao Jacir Agradecendo a sua família Do Jacir Por esse espaço Eu sei o quanto Esse site Tem aí um poderio De alcance Aí em Guarapau É região Para o meu público Sobre todas aquelas pessoas Que votaram Que me apoiaram Que estiveram junto Fica aqui o meu compromisso No bairro Charquinho Sobretudo Jacir Eu fazia uma campanha De porta a porta Só prometendo apenas Três coisas A primeira Não se mudar Do bairro É o grande trauma Que o povo do Charquinho Tem Com a ajuda de Deus Quebrar Essa sina Do bairro Ficando lá Enfrentando As pessoas Com olho no olho Cara a cara Até porque Não tenho nada Que me dê motivo Para fugir das pessoas A segunda promessa A segunda promessa Era não se corromper Peço Que vocês orem Por mim Peço Que Deus Me dê força Me dê sabedoria Para me manter Dentro dos meus princípios Eu estou com 58 anos de idade Vou fazer em janeiro E graças a Deus Até hoje Sou bem pobre Mas tudo que eu tenho Eu consegui Com o suor do meu rosto E com o suor Da minha família Espero assim me manter Não estou indo lá Por dinheiro Estou indo lá Para defender As causas Que eu acredito E as causas Que a população Espera que eu defenda E a terceira promessa Era justamente Trabalhar Trabalhar E trabalhar Isso eu vou fazer Não medirei O mínimo de esforços Para dar o meu melhor Nesse meu mandato Como legislador municipal Vou estar à disposição Da população Vou estar à disposição Das outras comunidades Eu não sou um vereador Do Charquinho A partir de 1º de janeiro Eu sou um vereador De Guarapuava Quero ir aí Na tua comunidade Se por um motivo ou outro A tua comunidade Você se sente que ela está Não tem uma representatividade Talvez não elegeu um vereador Aí na tua vila Aí na tua comunidade Pode contar comigo Eu estarei à disposição E o tempo A gente que arruma A gente que faz o tempo Quando você quer Madrugada vira dia Meia noite É hora de trabalhar Não tem problema nenhum Tranquilo gente E para finalizar então Como dizia meu amigo Jacir Talvez a gente não tenha Uma outra oportunidade Mas quero aqui já desejar Desejar a você A tua família Um feliz e abençoado Natal E um próspero ano novo Onde Nesses momentos Eu peço Que o menino Jesus Venha assim Acalmando Todas aquelas Intrigas Talvez aquelas Fofocas Todas aquelas Mágoas Que ficam De campanha No que depender De mim Eu quero aqui Dizer a todos Não tenho Mágoa de ninguém A campanha Ela surge Muitas conversas Muitas fofocas Daqui e dali Na campanha Claro O candidato Ele sofre muito Também Com aquelas pessoas Que Que são falsas Que Engano De certa forma Os candidatos Também Mas quero dizer aqui Que não guardo Mágoa de ninguém Passou Passou toda a campanha Agora É nos unir Porque o que está Em jogo agora É o futuro De todos nós Guarapuavanos É o futuro De Guarapuava E Isso Não cabe Lugar Para Para picuinhas Para mágoa Para rancor Temos que nos unir O que passou Passou Agora É como dizia O meu lema De campanha Juntos A gente faz Melhor O meu abraço E o meu muito obrigado De coração mesmo Muito bem O Joel Barbosa Eu faço parte Do Rotary Club De Guarapuava O Rotary Club De Guarapuava É uma Uma entidade Centenária Internacional E aqui em Guarapuava Tem Mais de Tem 67 anos Está indo Para 68 Anos De existência Foi para 68 E nós Tivemos a parceria Lá com o Ambix Onde o Joel Era o presidente Da associação E nós fizemos O projeto Saúde no bairro Que é levar A assistência Odontológica A prevenção Das cáries Das crianças Levamos lá Para fazer exames De diabetes De Aferição de pressão E os serviços Da cidadania Do Rotary Com o apoio Da prefeitura De Guarapuava E de outras entidades E a Ambix Foi parceira E a gente espera Contar Com o apoio Do Joel Nos projetos Também Do Rotary Club De Guarapuava Dos Rotary Eu faço parte Do Rotary Club E o Rotary Lagoa E são entidades De prestação De serviço A comunidade Então vou deixar Uma revista Aqui Do mês De outubro Do mês passado Desse mês Ainda não saiu Não estou com ela Mas que tem O que o Rotary Faz pelo Brasil Então vou entregar Para o Joel E também quero entregar O nosso primeiro Entrevistado Hoje Está recebendo Um presente Da Natura Da minha esposa Que é líder Da Natura Aqui um presente Para o Joel Para ele Ficar Bem Alinhado Para se preparar Para ser presidente Da Câmara Municipal Mas olha Agradeço De coração Aqui Pela revista Dessa importantíssima Instituição O qual quero mandar Um abraço Aqui a todos Os amigos Rotarianos E agradeço A Jacir A sua esposa Pelo belo presente Aqui da Natura Com certeza Vou tentar Ficar mais bonito Um pouco Obrigado mesmo De coração Obrigado Vocês Dizer que vocês Sempre moram No meu coração Que o Jacir Não é de hoje Que a gente se conhece Esse líder Comunitário Quantas e quantas vezes Vou revelar Que publicamente Eu recorro As orientações Do Jacir Porque ele Está anos luz Na minha frente Em termos de Conhecedor Do que é Associação Conhecedor Até mesmo Desse campo político Eu não tenho Nenhuma vaidade Em dizer Que o Jacir Ele é especialista Em muitas áreas E é um prazer Ter a amizade dele E poder recorrer A ele Sempre que eu Gosto de ouvir Uma pessoa Assim sensata Que fala Realmente Com conhecimento De causa E aqui Na casa Do Jacir Aqui No Jota Notícia Eu já sou de casa Me sinto aqui Muito bem E sempre que precisar Eu quero estar À disposição Do Jacir Durante esse meu mandato Porque o meu mandato Ele vai ser participativo Sempre contando Assim Hoje nós tínhamos Uma dúvida lá Por exemplo Nós tínhamos Uma carreata Programada Para as 16 horas Mas aí Diante do quadro Que se desenhou Aqui do Covid-19 Em Guarapuavo Nós achamos Por bem cancelar Mas antes de cancelar Ou seja Adiar Eu tenho um grupo Do WhatsApp Onde participa Quase 200 pessoas Eu fiz lá Publiquei lá Uma enquete Para eles poderem participar E graças a Deus O resultado Foi fantástico Das pessoas Porque E quem faz Esse tipo de coisa Tem a humildade De consultar As pessoas E reconhecer Que elas Podem contribuir Vai errar Muito menos E é dessa forma Que eu pretendo Atuar Durante esse meu mandato Consultando as pessoas Certa As causas certas Na hora certa E dessa forma Eu por exemplo Acredito muito Que Deus fala Com a gente Mas como que Deus fala? Deus fala através das pessoas Deus fala através dos acontecimentos É dessa forma Que eu espero escutar Deus Sempre nas pessoas E pessoas assim como o Jacir Como os familiares do Jacir aqui Obrigado Jacir Obrigado Sucesso também No seu mandato Obrigado Obrigado Um abraço pessoal Obrigado 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 Obrigado